Olá pessoal, eu sou a professora Nicole Spindola e essa é a aula de sexto ano de inglês do volume 1 do livro. Essa nossa aula vai ser sobre o Subject Pronouns, ok? O que são os Subject Pronouns? São os pronomes pessoais do inglês, tá? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Só que, em inglês. Pra que que servem esses Subject Pronouns or Personal Pronouns? Pra substituir os nomes das pessoas e das coisas, pra que o discurso não fique repetitivo. Vocês já pensaram que se falasse assim, Maria é minha mãe, Maria tem 50 anos, Maria é loira, Maria faz academia. É só eu trocar por ela, certo? Senão vai ficar muito repetitivo sempre estar falando o nome da pessoa. É por isso que a gente usa o Subject Pronouns. Então vamos lá. I. Quero que vocês repitam aí. É o que todo mundo já conhece, né? Ai significa eu. You. You significa você. Mas por que que tem dois you's aqui? Um em cima e um embaixo. O you, a gente usa a mesma palavrinha pra falar singular e plural. Então você e vocês, no inglês, é a mesma palavra, tá? Mas como que eu vou saber então, prof? Tem que analisar qual é o contexto da frase que foi falada. Então se eu falar, por exemplo assim, you are so beautiful, você, certo? Agora se eu falar, oh, you are so beautiful, estou falando que vocês são. Estou falando com mais gente, certo? Então you, he, ele, ok? So, my brother is nice. He is nice. She, ela. Now, my sister, minha irmã. My sister is nice. She is nice. Eat. O eat é o que a gente não tem no português. Certo? Não dá pra traduzir pra alguma coisa que vocês já conheçam no português porque ele não existe. Mas o que que significa o eat? O eat também significa ele ou ela. Ué, mas então por que que tem he, she, que já são ele e ela e mais o eat? Porque no inglês os substantivos não são masculinos e femininos. Como assim? Lápis. A gente fala o lápis ou a lápis? O lápis. Então é um substantivo masculino. No inglês é só pencil. Não tem o ou a. Não dá pra saber se é feminino ou se é masculino. No inglês, as únicas coisas que são masculinas e femininas são pessoas e animais. Que são o que realmente dá pra saber se é macho ou fêmea ou homem e mulher. Mas as outras coisas, os objetos, não tem sexo. Não tem masculino ou feminino. Por isso, quando a gente quer se referir a eles, a gente vai usar it. Por exemplo, quero falar que my pencil is blue. Meu lápis é azul. It is blue. Certo? Por que não he? Porque não é masculino. É uma coisa neutra. Aí a gente fala assim, bebê, recém-nascido. A gente pode chamar de it? Pode. Até quando? Até quando você souber o sexo do bebê. Então digamos que você tá lá, você vai conhecer o bebê, você encontra alguém na rua, tá com o bebezinho. Não tem marca em nenhuma na criança de masculino ou feminino. Você pode chamar de it. Até que quem está com a criança vai dizer chi ou ri. Aí a partir desse momento, você tem que começar a chamar essa criança de ri ou chi. Porque daí é falta de educação. Ok? A mesma coisa vai acontecer com animais. Você tá lá passeando de carro. Aí tem um cachorrinho na rua. Você diz assim, ai que bonitinho. Ou que bonitinha. No português, a gente usa assim. Mas tem como a gente saber, na verdade, se é um macho ou uma fêmea? Não. No inglês, a mesma coisa. Você não vai parar o carro e lá virar o cachorrinho e dizer assim, ah, é uma fêmea. Então eu vou falar, she is beautiful. Ou, ah, é um machinho. He is beautiful. Não. Você pode dizer, it is beautiful. Por quê? Apesar de ter um sexo definido, masculino ou feminino, macho ou fêmea, você não sabe qual que é o sexo. Ok? Mas o seu cachorrinho aí de casa, o seu pet, você pode chamar de ri ou chi. Por quê? Porque você sabe o sexo dele. We. O we vai ser o plural de I. Qual é o plural de eu? Nós. Ok? Então, o we significa nós. We are studying. Nós estamos estudando. We. Nós. You, eu já falei, que é o you. You, aqui de cima, e esse aqui de baixo, um é singular e um é plural. Eu só coloquei duas vezes para que ficasse claro que ele significa essas duas coisas. E o they, que é o plural de he, she, it. Como assim? Ele significa eles e elas. Tanto para pessoas, quanto para objetos, para tudo. Se é plural, é they. Então, eu posso chamar my sisters, minhas irmãs, de they. My sisters are intelligent. They are intelligent. Ou os pencils. My pencils are colorful. Os meus lápis são coloridos. They are colorful. Ok? Então, agora, para a gente usar tudo isso aqui, a gente vai fazer dois exercícios lá da page number nine, da página nove. Number one and number two. Ok? Number one diz assim, ó. Use subject pronouns to complete the sentence. Use pronouns pessoais para completar as frases. Ok? Então, Sarah is my teacher. Sarah é uma mulher. Certo? Sarah is my teacher. Aí tem um espacinho ali. Is American. Se eu estou falando da Sarah, com o que eu tenho que completar ali aquele espacinho? Com ela. Ela é americana. Ela é americana. Letter B. My name is Martha. Am 11 years old. Se eu estou falando que my name is, eu estou falando de quem? De mim mesma. Então, I am 11 years old. Eu tenho 11 anos. See, Tom is my brother. Tom. É um nome masculino. Certo? So, he. He is older than me. Ele é mais velho than me. Do que eu. Jessica and I. Olha aqui, ó. Jessica and I. Não é só a Jessica. Não sou só eu. É Jessica and I. Então, eu tenho uma amiga chamada Jessica. E eu. Somos nós. Jessica e eu. Jessica and I study together. We. Nós. We go to school by bus. Nós vamos para a escola by bus. De ônibus. Letter E. Lucas, James and Sheila. Agora eu estou falando de três outras pessoas aqui, ó. Lucas, James e Sheila. Eles são? Eles. They. Lucas, James and Sheila are cousins. Eles são primos. They are my friends. Eles são my friends. Letter F. My dog is a poodle. Ok? Vocês lembram daquele cachorrinho poodle, certo? Então, my dog is a poodle. Aqui nessa sentença. Tem alguma marca que me diga que my dog é macho ou fêmea? Absolutamente nada. Não tem o nome do cachorrinho, porque às vezes pelo nome a gente consegue identificar se é macho ou fêmea. Mas não tem. Então, qual é o pronome que a gente tem que usar? Quando a gente não sabe o sexo ou não tem sexo. It. Ok? So, my dog is a poodle. It is cute. Ele ou ela. It is cute. É muito fofo. Ok? Now, number two. Number two. Replace the underlined information with the corresponding subject pronouns. Agora aqui, ó, vocês vão ter as frases. Nessas frases vai ter uma informação que vai estar sublinhada. Vocês vão ter que substituir essa informação que está sublinhada por um desses subject pronouns. Ok? So, letter A. Rebecca is a new student. É uma nova estudante. Se eu quiser substituir Rebecca por um desses aqui, é she. She is a student. My dogs and cats sleep together. Agora presta atenção. My dogs. Dogs, plural. And cats, plural. Ok? Então, meus cachorros e meus gatos são quem? Ah, mas eu não sei o sexo. Mas não tem problema. É plural. Plural de he, she, it é sempre they. Ok? Então, they sleep together. Eles dormem juntinhos. Is Richard your neighbor? Neighbor é vizinho. Então, eu estou perguntando se o Richard é seu vizinho. Mas digamos que eu já sei que a gente está falando de Richard. Eu quero perguntar se ele é seu vizinho. Eu vou trocar Richard por he. Is he your neighbor? Letter D. Coke is my favorite soda. Então, Coca, Coca-Cola, é meu refrigerante favorito. Coca-Cola. Vamos passar só nessa palavra. Masculino ou feminino? Não sei. No português, eu sei que é feminino. Porque a gente diz a garrafa de Coca. Mas no inglês não tem. Ok? Então, é it. It is my favorite soda. And the last one, a última letter E. My classmates and I. Eu tenho my classmates. My classmates são meus colegas de sala. And I. Se eu estou junto, é nós. Se eu não estou junto, é eles. Ok? So, my classmates and I have a science project to do. Nós temos um projeto de ciência para fazer. Então, my classmates and I poderia ser trocado por... Ui. Ui. Vamos para outro exercise. Ok? Lá no livro mesmo, na page 14, a gente vai fazer o exercise number one. Que diz... Underline the correct option to complete the sentence. Então, sublinha a opção correta para completar as frases. Entre o que? Subject pronouns. Ok? Easy. Por quê? Porque vocês já sabem tudo agora. A. George isn't my classmate. George não é meu colega de classe. Mas... 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 Aí tem três opções. Study in the same school. Mas... We study in the same school. You study in the same school. Ou they study in the same school. Ele não é o meu colega de classe. Mas... Nós estudamos na mesma escola. We. Letter B. Lisa is my sister. Lisa. Lisa is a girl. Lisa is my sister. He, she or it is ten years old. Quem que tem dez anos? He, she or it? She. Lisa. Letter C. Chip is my hamster. Estou falando de um hamster agora. O nome é Chip. Ok? I, he or it is very friendly. Muito amigável. Gente, Chip. Pode ser um ham masculino ou feminino. So, it is very friendly. Letter D. Louise and Cynthia are best friends. Louise e Cynthia are best friends. We, you or they chat online every day. Conversam online todos os dias. Quem? They. 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 Louise and Cynthia. And the last one, letter E. The teacher is not calling me. O professor ou a professora. Percebam aqui, ó. The teacher. Teacher eu também não consigo saber se é homem ou mulher. The teacher. Ou o professor ou a professora. Is not calling me. Não está me chamando. Você é o estudante que ela está chamando. Ela não está me chamando. She is calling you. Ok? Agora você já sabe como usar o subject pronouns, certo? Vamos ver. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma activity que eu preparei para vocês. Uma atividade. Ok? No próximo vídeo eu volto para a gente correct the activity. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo.